E eu tô de boa Só com os dinanete E na putaria Rola piriguete E eu tô de boa Só na sensação E no ato da pessoa O rei do pareidão Vá! É o sacro de forró É tudo a ver, hein? Olha a chama pra dançar E essa é a nossa Parceiro que era Os divulgações Assim, ó As meninas gostam Quando eu tô online E no WhatsApp Rola sacanagem No Facebook Já tô compartilhando Vai rolar a putaria Que o sacano está chegando E eu tô de boa Só com os dinanete E na putaria Rola piriguete E eu tô de boa Só na sensação E no ato da pessoa O rei do pareidão E eu tô de boa Só com os dinanete E na putaria Rola piriguete E eu tô de boa Só na sensação E no ato da pessoa O rei do pareidão Valeidão Branca de neve Tamo junto É o sacanagem O porró Menino Traçando a galera Do Ferreira E galera da Gardaú Traçando a galera Do Jardim As meninas gostam Quando eu tô online E no WhatsApp Rola sacanagem No Facebook Já tô compartilhando Vai rolar a putaria Que o sacano Está chegando E eu tô de boa Só com os dinanete E na putaria Rola piriguete E eu tô de boa Só na sensação E no ato da pessoa O rei do pareidão E eu tô de boa Só com os dinanete E na putaria Rola piriguete E eu tô de boa Só na sensação E no WhatsApp Eu sou o rei E no pareidão Parceiro Gilberto CD Chamo junto E é o Cegana Jufa Ô menino Tudo ao vivo Pração galera Da Camilo Olha o solinho Olha o solinho Pra jogar meu perreiro Da carnaúba Jogando na pisada Estourou Pração galera Do Chipaúba Meu parceiro Spaisão E vem assim ó Avisa pras meninas Que eu acabei de chegar Tô aqui no camarote Escutando o batidão O campo de cerveja Arrina fica maluca Já tô me chamando De boquinha de açúcar Avisa pras meninas Que eu acabei de chegar Tô aqui no camarote Escutando o batidão O campo de cerveja Arrina fica maluca Já tô me chamando De boquinha de açúcar Agora sou, agora sou Boquinha de açúcar Tô beijando as meninas Elas ficam maluca Um litro de whisky Pra nos comemorar Boquinha de açúcar Que eu acabei de chegar Agora sou, agora sou Boquinha de açúcar Tô beijando as meninas Elas ficam maluca Um litro de cerveja Pra nos comemorar Boquinha de açúcar Que eu acabei de chegar Eu passei com o sonho O palidão da manga Divulga nóis Vai lá te chamando Sui Pra sua mulher do jardim Garante de baú Pra sua mulher de açúcar Avisa aí, avisa aí Que eu acabei de chegar Tô aqui no camarote Escutando o batidão O campo de cerveja Arrina fica maluca Já tão me chamando De boquinha de açúcar Avisa pra novinha Que eu acabei de chegar Tô aqui no camarote Escutando o batidão O campo de cerveja Arrina fica maluca Já tão me chamando De boquinha de açúcar Agora sou, agora sou Boquinha de açúcar Tô beijando as meninas Elas ficam maluca O litro de um uísque Pra nós comemorar Boquinha de açúcar Que eu acabei de chegar Agora sou, agora sou Boquinha de açúcar Tô pegando as meninas Elas ficam maluca O litro de um uísque É pra nós comemorar Boquinha de açúcar Que eu acabei de chegar Eu passei ferro e download Se me estourar da mídia Tração me ganha de morenante Ganha de granito Olha, a gente vai comprar a mensagem Eu passei dinheiro Na rua divulgações Eu passei na CEDES Eita menino Amar, eu já amei Agora eu quero nem de graça É o sacana de um forrô Sereninho É assim ó Amar, amei Gostar, gostei Mas agora não quero nem de graça Amar, amei Gostar, gostei Mas agora não quero nem de graça Não dá mais Era uma briga em cima da outra Ô moça não Não dá mais Era uma briga em cima da outra Sai com as suas amigas pra lá Cuidado, ela não dá um beijo de vinha que me dá Sai com as suas amigas pra lá Cuidado, ela não dá um beijo de vinha que me dá Sai com as suas amigas pra lá Sai pra lá Cuidado, ela não dá um beijo de vinha que me dá Sai com as suas amigas pra lá Gostar, gostei, mas agora não quero nem de graça Amar, me amei, gostar, gostei, mas agora não quero nem de graça Não dá mais, é uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais, é uma briga em cima da outra Sai com as suas amigas pra lá Cuidado, ela não dá um beijo de vinha que me dá Sai com as suas amigas pra lá Cuidado, ela não dá um beijo de vinha que me dá Sai com as suas amigas pra lá Cuidado, ela não dá um beijo de vinha que me dá Saca com as suas amigas pra lá Cuida a tela, não dá um pedido E minha que me dá Praça meus parceiros, manda avisadinho Meu parceiro é de Chiba Parceiro Renato Santos Pegar a caceteira Boa Saca nojo porrão É tudo a ver, seraninho Vaqueiro quer, vaqueiro, gosta de vaquejada De mulher bonita e de cerveja gelada Vaqueiro quer, vaqueiro, gosta de vaquejada De mulher bonita e de cerveja gelada É o Sagana Jufo Romini É tudo a ver, é tudo a ver Pra serpeiro download, história da mídia Todo fim de semana, tem vaquejada Com meu cavalo bom, eu tô com qualquer parada Eu sou vaqueiro bom e não tenho medo de nada Eu gosto mesmo, é de curtir pra mulherada Vaqueiro bom de gado, derruba a bolha no chão Mulher bonita, derruba no seu caixão Vaqueiro bom de gado, derruba a bolha no chão Mulher bonita, derruba no seu caixão Olha, vaqueiro quer, vaqueiro, gosta de vaquejada Mulher bonita e de cerveja gelada Vaqueiro quer, vaqueiro, gosta de vaquejada Mulher bonita e de cerveja gelada Vaqueiro quer, vaqueiro, gosta de vaquejada De mulher bonita e de cerveja gelada Vaqueiro quer, vaqueiro, gosta de vaquejada De mulher bonita e de cerveja gelada Todo fim de semana, tem vaquejada Com meu cavalo bom, eu toco qualquer parada Eu sou vaqueiro bom e não tenho medo de nada Eu gosto mesmo, é de curtir Vaqueiro bom de gado, derruba bolchão Mulher bonita, derruba no seu caixão Vaqueiro bom de gado, derruba bolchão Mulher bonita, derruba no seu caixão Vaqueiro quer vaqueiro, gosta de vaquejada De mulher bonita e de cerveja gelada Vaqueiro quer vaqueiro, gosta de vaquejada De mulher bonita e de cerveja gelada Vaqueiro quer vaqueiro, gosta de vaquejada Vaqueiro quer vaqueiro, gosta de vaquejada De mulher bonita e de cerveja gelada O canal no Youtube é o parceiro Valde Santos, divulgando tudo Juga aí menino É o Zacana de forró Tudo ouvindo, hein? Fazer o golo no teu caro Olha que chama pra dançar menino Essa canja de porra, não dá bem, vem Parceiro gordo, parceiro se bom lhe ganha de jardim Onde eu nasci e me criei no lombo do cavalo O meu DNA é do interior Um dia eu fui morar na cidade Foi lá que eu conheci o meu primeiro amor Queria correr boi e ela não me apanhava Aí o relacionamento desandou Quando eu escolhi ela ou a vaguejada Nem precisa falar como tudo acabou Vem assim ó Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaguejada depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaguejada depois ela Foi eu nasci e me criei no lobo do cavalo O meu DNA é do interior Até que um dia eu fui morar na cidade Foi lá que eu conheci o meu primeiro amor Queria correr boi e ela não me apanhava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a vaguejada Nem precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaguejada depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaguejada e depois ela Nação me garante botou a cor Meu parceiro Valnei Santos A gente também tamo junto Parceiro Consor, pareidão da manha Meu parceiro Sorriso, pareidão Tamo junto Eita menino É o sacanagem do forró É tudo da viva, hein Divulga aí tom som Pareidão da manha Chama pra dançar É tudo da viva, hein É assim, ó Tava pensando em desistir da minha profissão Trocar o meu quarto de milha pro qualquer carrão Pagar a bota, as esporas e também minha cela Usa tênis, pergunhadinho, cinto-se de vela Mas quando eu penso em vaguejada aí derruba dois Eu desisto e tudo deixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outro Pra apertar a lua, entro na pista, aciono o modo capa A luta disse, manda boi Manda boi, abra a porteira, sorte O banqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser vinte e cinco, arroba o meu carro, a lua é de gado Manda boi, manda boi O banqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser vinte e cinco, arroba o meu carro, a lua é de gado Tava pensando em desistir da minha profissão Trocar o meu cartão de milha pro qualquer carrão Tava, bota, as esporas e também minha cela Usa tênis, bermudas, jeans, cinto-se de vela Mas quando eu penso em vaguejada aí derruba dois Eu desisto e tudo deixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outro Aperta a lua, entro na pista, aciono o modo capa louca Manda boi, manda boi Abra a porteira, sorte O banqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser vinte e cinco, arroba o meu carro, a lua é de gado Eu desisto e manda boi, manda boi O vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser vinte e cinco, arroba o meu carro, a lua é de gado É o Sacana Jufon Rôme Aperação de Galera do Ferreira, Galera da Carnaúba Aperação de Galera do Chibaúba Do Marcelo Spikeson RJ Parinal E esse cara não percebe, só ele não vê Já tá sabendo, mas não quer dizer Que ele leva chifre, todo mundo sabe Que ela só vive com outro na Indomassade Que ele leva chifre, todo mundo sabe Ela só vive com outro na Indomassade E ela chama ele de mô Olha quem quando ele sai, é mô E ela chama ele de mô Mô, olha quem quando ele sai, é mô Toca a ponta nele, toca a ponta nele Tarde de sinazinho na cabeça dele Toca a ponta nele, toca a ponta nele Tarde de sinazinho na cabeça dele Taca a ponta nele, taca a ponta nele Faz um sinalzinho na cabeça dele Taca a ponta nele, taca a ponta nele Faz um sinalzinho É o Zé Gana, o Forró, a Sereninha toda vive R.J. Paredão Galera, né? Camila, aquele abraço E esse cara não percebe, só ele não vê O reto tá sabendo, mas não quer dizer E ele leva chifre, todo mundo sabe E ela só vive com o outro na hidromassagem E ela chama ele de morro, morro, morro Olha aqui quando ele sai, é morro E ela chama ele de morro, morro Olha aqui quando ele sai, é morro Taca a ponta nele, taca a ponta nele Faz um sinalzinho na cabeça dele Taca a ponta nele, taca a ponta nele Faz um sinalzinho na cabeça dele Taca a ponta nele, taca a ponta nele Faz um sinalzinho desce na cabeça dele Taca a ponta nele, taca a ponta nele Faz um sinalzinho na cabeça dele Meu parceiro, peraí na mão Meu parceiro Gilberto Cedês, Gabriel Cedês Meu parceiro Sim, Sim, dá mais nóis Meu parceiro Gilberto Cedês E seu namoro, com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você Conta logo pra ele que a gente tá junto Termina de uma vez com esse amor Ele te falta com respeito, não dá atenção Larga ele e vem deitar aqui no meu colchão E se você não conta logo é mesmo, vou dizer Mas esse nosso segredinho ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele que você se amarra na minha linguinha Quando eu passo ela na sua orelhinha Ela fica maluco e se arrevia todinha A gente faz amor Eu vou contar pra ele que você se amarra na minha linguinha Quando eu passo ela na sua orelhinha Ela fica maluco e se arrevia todinha A gente faz amor Eu vou contar pra ele que você se amarra na minha linguinha Eu vou contar pra ele que você se amarra na minha linguinha Eu e você Conta logo pra ele que a gente tá junto Termina de uma vez com esse amor Ele te falta com respeito, não dá atenção Larga ele e vem deitar aqui no meu colchão E se você não conta logo é mesmo, vou dizer Mas esse segredinho ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele que você se amarra na minha linguinha Quando eu passo ela na sua orelhinha Ela fica maluco e se arrevia todinha A gente faz amor Eu vou contar pra ele que você se amarra na minha linguinha Quando eu passo ela na sua orelhinha Ela fica maluco e se arrevia todinha A gente faz amor Eu vou contar pra ele que você se amarra na minha linguinha Quando eu passo ela na sua orelhinha Ela fica maluco e se arrevia todinha A gente faz amor, vai Quando eu passo ela na sua orelhinha Ela fica maluco e se arrebia todinha A gente faz amor É o Sacana de Forró, menina, tudo ao vivo Parceiro Gilberto Cenezo A gente na Cenezo Todo Cenezo Eita, menina, quem ama demais? É o Sacana de Forró, tudo ao vivo, hein? Meu orgulho caiu quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando um rodão de arrastar O chip no asfalto Tô tentando te esquecer Mas o meu coração não entende De novo fechando esse bar E olha, tô apagando No beijão desse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira, nesse risco apaga Enquanto cê não volta, eu vou largar as casadas Tô adindo o sentimento que nunca se agama No beijão desse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira, nesse risco apaga Enquanto cê não volta, eu vou largar as casadas Maldito o sentimento que nunca se agama Oh, 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 oh A volta de você, bebida, não ameniza Oh, 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 oh É como uma vaca rouca com gasolina Meu orgulho caiu quando subiu ao rumo Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tô apagando o rodão de assar Tô tipo no asfalto, tô tentando te esquecer Mas o meu coração não entende De novo fechando esse bar E pra piorar, tô apagando a saudade Com querose Tô beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira, nesse risco apaga Enquanto cê não volta, eu vou largar as casadas Maldito o sentimento que nunca se agama Tô beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira, nesse risco apaga Cê não volta, eu vou enchendo Maldito o sentimento que nunca se agama Oh, 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 oh A falta de você, bebida, não ameniza Oh, 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 oh É como apagar fogo com gasolina É o Zacano Jufo Rô, menino O parceiro Renato Santos, o parceiro Renato Henrique O parceiro Kleber, tamo junto Abraçando toda a galerinha É o Zacano Jufo Rô, menino É tudo ao vivo Ei, Zé menino, é bom demais É o Zacano Jufo Rô, ser doido É tudo ao vivo Vai rodar no tempo, vai girar Eu sei Vai colocar tudo no lugar E eu sei Até aquele amor que um dia me fez chorar Vai querer voltar E lá está, dá do arrependimento Vai chorar a todo momento E eu já tinha ensaiado tudo pra falar Não me leve a mão, mas pode ir embora Meu coração já tem um outro amor agora Não me leve a mão, mas pode ir embora E nunca mais venha bater em minha porta Não me leve a mão, mas pode ir embora Meu coração já tem um outro amor agora Não me leve a mão E nunca mais venha bater em minha porta Vai rodar no tempo, vai girar Eu sei Eu sei Vai colocar tudo no lugar E eu sei Até aquele amor que um dia me fez chorar Não vai querer voltar Pela estrada do arrependimento Vai chorar a todo momento E eu já tinha ensaiado tudo pra falar Não me leve a mão, mas pode ir embora Meu coração já tem um outro amor agora Não me leve a mão, mas pode ir embora E nunca mais venha bater em minha porta Não me leve a mão, mas pode ir embora Meu coração já tem um outro amor agora Não me leve a mão, mas pode ir embora Não me leve a mão, mas pode ir embora Não me leve a mão, mas pode ir embora E nunca mais venha bater em minha porta Não me leve a mão, mas pode ir embora Não me leve a mão, mas pode ir embora Não me leve a mão, mas pode ir embora Não me leve a mão, mas pode ir embora Não me leve a mão, mas pode ir embora Maréia eu 舞i Reicon Lá que é boa, dá pra baixo, é boa, dá pra cima E o Sacanaz toca nova Pra todas as novinhas As que sombrava de verdade Vem na coreografia Vai sobe, sacanagem Vem na puleira Vai sobe, sacanagem Vem na puleira Vai sobe, sacanagem Mandar tu vai pra baixo É bom dar pra baixo É bom dar pra cima É bom dar pra baixo É bom dar pra cima É bom dar pra baixo É bom dar pra cima Vai bundar pra baixo Vai bundar pra cima É o Sacanaz do Forró Chama pra dançar É o Sacanaz do Forró Menina, tudo ao vivo Parceira do CEDA Divulgações Vai malandra Eita louca Cê brincando com o bumbum Ah, ah, dum, 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 ah, ah Vai malandra Eita louca Cê tá brincando com o bumbum Ah, ah, ah Cê tá pedindo Mas se prepara Por favor, presta atenção Eu sei que aguenta Você que quer do requebrando até o chão Eu disse Desce rebola gostoso Pinho olhando Te pego de jeito Se começa a embasar comigo É taca, é taca, é taca Desce rebola gostoso Pinho olhando Te pego de jeito Se começa a embasar comigo Não vou mais parar Cê vai aguentar Não vou mais parar Cê vai aguentar Vai malandra Eita louca Cê brincando com o bumbum Vai, Malanga, eita louca, cê brincando com o bumbum Vai, Malanga, eita louca, tá brincando com o bumbum Vai, Malanga, eita louca, cê brincando com o bumbum E vai, e vai É o Sacaná, Jumbo, Robinho, é o Davinho Meu parceiro perdão, louco, hora da mídia Eita louca, cê brincando com o bumbum Vai, Malanga, eita louca, tô brincando com o bumbum Cê tá pedindo, se prepara, poupa, poupa, presta atenção Cê que aguenta, vou ser quebrando, requebrando até o chão Eu disse, desce, remola gostoso, um pinholante, pego de jeito Se começa a ir brazando comigo Desce, remola gostoso, um pinholante, pego de jeito Se começa a ir brazando comigo, é taca, taca, taca Não vou mais parar Cê vai me aguentar Eu não vou mais parar E o Rimparedão Vai, Malanga, eita louca, cê brincando com o bumbum Vai, Malanga, eita louca, cê brincando com o bumbum Vai, Malanga, eita louca, cê brincando com o bumbum Vai, Malanga, eita louca, cê brincando com o bumbum E brinca, vai, vai, e brinca, vai É o Sacanagem do Forró, menino É do Davi, vem Vai ser tão sonho, paredão da manga Sorriso, paredão Eita, menino, essa aqui é pra baixar nossos corações Mais uma falando de amor E essa é do Sacanagem do Forró Essa é nossa, hein É assim, ó Já faz muito tempo que estamos assim Amor de verdade, esse nunca tem fim Você me amou, foi o que eu quis Você me ama e me faz feliz Eu me apaixonei com sua voz quando você ligou E das lindas palavras e as mensagens que falava de amor Eu tô conectado 24 horas com o meu amor Eu tô conectado 24 horas Foi ela quem me deixou Assim, eu apaixonado por ela e ela por mim Assim, eu apaixonado por ela e ela por mim Assim, eu apaixonado por ela e ela por mim Já faz muito tempo que estamos assim Amor de verdade, esse nunca tem fim Você me amou, foi o que eu quis Você me ama e me faz feliz Eu me apaixonei com sua voz quando você ligou E das minhas palavras e as mensagens que falava de amor Eu tô conectado 24 horas com o meu amor Eu tô conectado 24 horas com ela que me deixou Ela é assim, eu apaixonado por ela e ela por mim É assim, eu apaixonado por ela e ela por mim É assim, eu apaixonado por ela e ela por mim Assim, eu apaixonado por ela e ela por mim Legenda por Sônia Ruberti